Frases de uma das pensadoras que mais me influenciam na minha arte, que é Clarice Lispector. Frases de uma das pensadoras que mais me influenciam na minha arte, que é Clarice Lispector. Frases de uma das pensadoras que mais me influenciam na minha arte, que é Clarice Lispector. Entender ou não entender não é uma questão de inteligência, e sim uma questão de entrar em contato. Música E eu penso que liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. Música E porque há o direito ao grito, eu grito. Música Música E esse silêncio é a causa das minhas palavras. Música Música E se me acharem esquisita, me respeitem. Música 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 Escutar a vida. Música 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 Amém. Escutar a vida é uma tendência à felicidade. Escutar a vida é uma tendência à felicidade. Escutar a vida é uma tendência à felicidade. É uma tendência. 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 É uma tendência.